Já faz tanto tempo Tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Teu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Música 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 Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude mas não deu Música E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei Música E hoje o silêncio Que ficou Música Eu sinto a tristeza Música 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 Sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez o teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez a noite E um violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o amor 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 Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrá-lo Me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou E me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Eu vou me perdendo Eu vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me atirou E me deixou E me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Meus pensamentos tomam formas e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta sinfonia de bardas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de bardas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de bardas Cantando para a majestade o sábio Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio. Tchau. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latindo, minha alma cativa. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar. Razão para viver, vir na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Tchau. Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Uma chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Música O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Música Chuva, traga o meu benzinho Música Pois preciso de carinho Música Oh chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Música As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o medo de amar Eu sou o zeus indexo O sagrado, eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Eu sou o amor da língua A mãe, o pai, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio 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 Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão De evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão O que mudou o seu modo de ser Que você também sente o amor Que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Mando embora minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser Se comigo ficar Vando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou o meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 ir comigo ficar Manda embora a minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Se você me quiser eu lhe dou meu amor Zuny Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando Contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo 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 A solidão que fica e entra Me arremessando o português Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu quem primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Deixa que eu te fale com ternura Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigar do frio no calor Do seu abraço Deixa que eu lhe mate de prazer Lhe deixe louca Deixa que eu acabe minha sede Na tua boca Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada Não diga nada Deixa que eu te leve Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar De voltar Pro seu começo Deixa que eu esqueça Até seu sonho Sua realidade Sua fé Sua fé Sua crença Sua lei Sua verdade Deixa que eu esqueça Deixa que eu esqueça Um coração Um coração Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixe 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 que eu esqueça Deixe que eu batize Deixe que eu adimente No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa, fique calada, não diga nada Deixe que eu pense o que eu quiser, não diga nada, fique calada Mas se nada disso lhe interessa, fique calada, não diga nada Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu vou Eu tomo uma coca-cola Ela pensa em casamento e uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone, no coração do Brasil Ela nem sabe Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não, por que não, por que não Por que não, por que não Por que não, por que não